Olá pessoal! Dylan atirou em Asa bem no meio da testa. Baran ouviu o tiro e quando foi procurar Dian, foi como se a estrada não terminasse para Baran. Foram ouvidos dois tiros. Você acha que Dylan realmente matou Asa? Baran não vai querer que Dylan vá para a cadeia. Quando Dylan acordar, Baran dirá que matou Asa. Baran é um marido maravilhoso que sempre tenta proteger Dian. Por favor, não se esqueça de colocar um emoji de coração nos comentários para Baran e Dylan. Dylan realmente matou Asa? Acho que a ser matou Asa. A ser viu Dylan inconsciente no chão e matou Asa. Baran pensou que Dylan matou Asa. Foi por isso que Baran disse à polícia que matou Asa. Baran não deveria ir para a cadeia por causa daquele imundo Asa. Baran e Dylan não deveriam sofrer mais. Quem pensa como eu, por favor clique no botão curtir do vídeo. A ser está muito feliz por Baran ter sido preso. A ser agora vai querer que Dylan deixe a mansão. A ser vai querer que Tark mande Snar embora da mansão para treinar. A ser pensará que Dylan deixará a mansão se Sanak for embora. Mas Dylan se lembrará de ter ouvido dois tiros. Dylan entenderá que Baran é inocente e irá falar com Baran.